Juliana, a primeira coisa que eu noto é que você é muito jovem. Quantos anos que você tem? Eu tenho 18 anos. Nossa, e com 18 anos já recebeu vários prêmios, tanto nacionais quanto internacionais de ciências, né? Me conta um pouquinho deles. Então, a maioria dos prêmios, na verdade, é decorrente da participação em feiras de ciências, que são eventos voltados para alunos do ensino médio mostrarem suas pesquisas de ciência, enfim. Recentemente teve uma premiação que me marcou muito, porque eu participei da 33ª Mostra Tech, que é uma feira de ciências internacional que acontece em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E lá eu fui a primeira jovem menina a ser selecionada para ir representar o Brasil em um seminário em Estocolmo, na Suécia, que é tanto para apresentar a minha pesquisa, assim como os outros 24 jovens de todas as regiões do mundo, como também vou participar da cerimônia de laurea do Prêmio Nobel e de um jantar com a família real sueca e com o presidente da Academia Nobel. Então, nossa, não tem palavras para descrever isso. Como que você está se sentindo com todos esses reconhecimentos, com toda essa premiação? Eu acho que é muito legal, assim, é uma honra ter esse reconhecimento, esse tipo de reconhecimento, porque foi bem complicado, às vezes, fazer teste, participar de laboratório, fazer pesquisa, porque eu estudei em uma instituição que não tinha tanto recurso assim. E eu acho que é muito importante mostrar esse tipo de exemplo de menina que tenha feito ciência, e não só em questão de, tipo, prêmio, reconhecimento, mas que nós somos capazes de fazer isso, mesmo sendo jovens, mesmo sendo mulheres. Tá certo. Você, com certeza, é um exemplo de inspiração não só para mulheres, mas para pessoas do mundo todo, né? Porque tão jovem assim já está envolvida com projetos que podem fazer tão bem para o mundo, né? Mas, além das suas pesquisas, você criou um projeto chamado Meninas Cientistas, né? O que é ele? Explica para mim. Muito obrigada pelos elogios. Eu fico até boba, porque nem parece que sou eu mesma. O Meninas Cientistas surgiu porque o prêmio, no caso, a divulgação do Prêmio Jovem Cientista me trouxe várias pessoas que entraram em contato comigo, meninas de ensino médio, estudantes de ensino médio que queriam fazer pesquisa, mas não sabiam como, não sabiam que podiam fazer isso enquanto fossem adolescentes ainda, porque a pesquisa no Brasil ainda é muito acadêmica, muito universitária, então acaba que esse tipo de contato não chega para todos os jovens do ensino médio, infelizmente, e que nem isso é tão incentivado. Então, como eu percebi que faltava um tipo de divulgação para a sociedade em geral, de pessoas que fazem pesquisa no ensino médio, especialmente meninas, eu quis trazer essa divulgação. Então, que nós, mulheres, meninas, ocupemos cada vez mais os espaços que a gente desejar, independente de ser ciência ou não, e que, principalmente, nós sejamos os exemplos que nós, infelizmente, não tivemos, seja por falta de divulgação, seja por falta de oportunidade, por falta de protagonismo. As mulheres estão aí no mundo, a gente só precisa ver isso, admirar isso, incentivar isso, e eu acho que ajudar umas às outras, ter esse tipo de suporte, porque, com certeza, vamos ir muito longe cada vez mais. Com certeza. Juliana, muito obrigado por conversar com a gente, parabéns pelo seu trabalho e Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada, nossa, é muito feliz estar aqui e falar sobre isso. O Dia das Mulheres é muito importante na nossa luta, e eu fico muito feliz com a oportunidade que cada vez mais nós tenhamos mulheres por aí espalhadas fazendo o que amam. O Dia das Mulheres é muito importante na nossa luta,